Tivemos diversas ocorrências, mas novamente nesse final de semana tivemos ocorrências positivas, ações positivas da Polícia Militar. Se por um lado tivemos ocorrências graves, como assaltos, roubos a estabelecimento comercial, do outro lado tivemos a ação rápida da polícia e a prisão desses autores. O que chama atenção é que na sexta-feira teve um assalto na panificadora, que a polícia obteve êxito, uma arma apreendida, além do sábado também teve situações que prenderam arma de fogo. Sim, na sexta-feira tarde nós tivemos um assalto a uma padaria na região central e menos de cinco minutos depois os dois autores estavam presos, graças a informação rápida da vítima e a ação rápida da polícia. Então foram dois presos e uma arma de fogo apreendida e no sábado, graças ao patrulhamento das nossas equipes, a Rotam, que estava patrulhando também na parte da noite ali do sábado, acabaram abordando algumas pessoas, realizaram a prisão de quatro pessoas, a apreensão de uma menor e a apreensão de vários armamentos, munições, colete balístico, equipamentos para utilizar em armamento, dinheiro, drogas, então foi tudo isso numa ocorrência só, então foi uma ocorrência bastante feliz das nossas equipes aí, significativa, porque foram três armas de fogo numa ocorrência só, são pessoas perigosas, um veículo que estava com queixo de furto, roubo nessa mesma ocorrência. Então, pelo equipamento que a gente aprendeu ali, dá para presumir que são pessoas perigosas que provavelmente iriam cometer crimes mais graves. Graças ao bom trabalho da Polícia Militar, estão fora de circulação? Isso, graças a esse patrulhamento constante, 24 horas patrulhando, então a gente está constantemente patrulhando, as equipes têm conhecimento do serviço, têm conhecimento da área, sabem aonde atuar, sabem reconhecer ali a atitude suspeita de alguém, então foi o que aconteceu nessa situação, eles reconheceram a atitude suspeita dessas pessoas, foram realizar a abordagem, as pessoas já esboçaram reação, tentaram fugir da abordagem, desobedeceram a abordagem, felizmente as equipes conseguiram alcançar essas pessoas e com elas acabaram encontrando todos esses equipamentos. Chama atenção também nas ocorrências final de semana, que foi várias apreensões de adolescentes com entorpecentes. Nós tivemos, além dessa ocorrência, com armas, com drogas, tivemos uma menor de idade, uma outra ocorrência ali no Jardim Araucária, foram quatro menores, utilizando, portando ali droga êxtase, que é uma droga mais pesada, mais difícil de você encontrar aqui, então, infelizmente, todo final de semana, toda semana, a gente está se deparando com menores envolvidos tanto em crimes, como furto, roubo, lesão corporal, quanto também ao tráfico de drogas, ao uso de entorpecentes. Maria da Penha e Brieguez do Volante, teve essas ocorrências final de semana? Tivemos também, tivemos violência doméstica, lesão praticada pelo familiar, tivemos duas ou três ocorrências que a gente teve que encaminhar o autor até a delegacia junto com a vítima para que fosse lavrado o flagrante, então, são ocorrências que a gente visualiza, principalmente no final de semana, quando as pessoas acabam exagerando até no consumo de bebida, acabam reunindo familiares ali, acabam se desentendendo e praticando esse tipo de crime.